Alô, muito bom dia a você, seguidor da Progresso News, manhã do domingo, dia 5 de maio. Estamos com o prefeito municipal Paulo Gilberto Schmidt, qual vai levar as informações para a nossa população, população que espera as informações. Muito bom dia, Paulinho, prefeito Paulinho. Bom dia, Alexandre, bom dia a todos os ouvintes da Progresso News. Bom dia a todos, desde já, Alexandre, agradecer por tu estar sempre presente e divulgando as notícias do nosso município, por aí afora e dentro do nosso município. Primeiramente, dizer que nós estamos aqui no Hospital Santa Isabel, onde nós temos uma sala nossa, que nós estamos usando a administração municipal, onde podemos fazer todos os contatos, porque aqui tem sinal internet e aqui nós temos luz elétrica, através do gerador. Então, estamos já desde quarta-feira trabalhando aqui nesta sala do hospital. Alexandre, sim, aos poucos a gente está começando, já desde quarta, recuperar o nosso município. Hoje, as nossas maiores dificuldades aqui no nosso município ainda é desobstruções, deslizamentos de estrada. Então, já fizemos várias localidades, como me lembro agora assim, Campo Branco, Alto Constantino, Constantino, Tetreves Lagoa, ontem se fez aqui direção Correone Jardim, onde temos vários, tinha, acho que já foi feita a rede de luz, postos caídos, né? Nós temos que também dar condições para a Sertel poder trabalhar, para que a energia volta o quanto antes. Ainda estamos sem energia elétrica, estamos sem sinal de internet. Isso são alguns pontos, né? Na grande maioria do nosso município, não. Estamos trabalhando forte em cima da água potável. Então, hoje, dentro da nossa cidade, aqui praticamente estamos com 70% de água potável já nas casas, né? Onde nós instalamos geradores nos postos artesianos, mas ainda temos uma grande destruição da rede de água dentro do nosso município, né? Que o pessoal de obras também está consertando, né? Que primeiro temos que consertar a canalização para depois botar água nas casas. Dizer que a nossa equipe de obras, incansavelmente, está trabalhando direto. Estamos fazendo o máximo possível. Ontem liberamos um acesso, ajudamos a liberar, que vai aqui a São Luís, Colônia São Paulo, até na faxina, nas quatro, e aí que venha. Ontem, por exemplo, recebemos uma carga de diesel, já 10 mil litros, para abastecimento das nossas máquinas. Então, estamos conseguindo, aos poucos, liberar acesso de fora para dentro de progresso. E, lógico, estamos trabalhando muito dentro do nosso município em liberar acesso. Mas a dificuldade é grande. Nós temos a maioria das nossas pontes destruídas, onde nós não temos acesso. Nós temos os pontes de Leões, galerias. Nós temos as grandes pontes de vários anos dentro do município, desde o tempo de Lajeado, que a água levou embora, né? Mas, aos poucos, a gente vai recuperar. Então, o que eu quero pedir aqui para o pessoal? Que todo mundo nos ajude. É um momento de unirmos forças. A administração municipal, sozinha, não vai conseguir dar volta. Mas, assim, pelo que eu já estou vendo, o pessoal está colaborando. O povo de progresso é muito solidário. E nós precisamos de ajuda de cada um. Se cada um puder ajudar, fazer um pedaço, o quanto antes nós estamos recuperando o nosso município. Outra coisa, Alexandre. A princípio, as nossas aulas, para a próxima semana, vão estar suspensas. Falta de acesso. Nós ainda não temos luz, né? Nas nossas escolas. Então, não tem como nós, hoje, dizer quando vai voltar as aulas. Mas, à medida do possível, conforme liberando, a gente vai avisando a nossa população. Dizer também para a população, nós estamos com o nosso posto de saúde funcionando aberto. Os profissionais da saúde, os motoristas da saúde estão à disposição do que precisar. Temos aqui o nosso hospital em pleno funcionamento, né? Dando atendimento, onde hospital, posto de saúde, nós, município, estamos trabalhando junto para dar todas as condições daquele pessoal que precisa, aqueles mais atingidos, né? E para nós não deixarmos ninguém sem um amparo, sem um atendimento. Então, aqui desde já, agradecer também a Secretaria de Saúde, agradecer o hospital, os médicos plantonistas, todos os funcionários da saúde que estão envolvidos e trabalhando direto. E quanto à questão também da assistência social, que tem algum comunicado? Alexandrista, estamos agora aqui, tem a secretária da administração, tem a Maria Cirlei, que estamos trabalhando aqui em cima de cestas básicas, né? A nossa situação, o decreto situação de emergência, ele está todo pronto, já foi encaminhado para o Estado, né? A Rosa e a Maria Cirlei estão trabalhando na sala agora em cima de cestas básicas. Se nos liberar, provavelmente hoje à tarde já vamos disponibilizar um caminhão para buscar, que é em Santa Cruz do Sul, né? Então, lógico, tudo nós temos que ter liberações, né? Lá debaixo não adianta eu querer mandar um caminhão, vai lá e busca, não. Então, está sendo trabalhado junto com todo o Estado, isso aí. Nós temos hoje 317 municípios no Rio Grande do Sul que foram atingidos pelas enchentes, pelas cheias, né? Então, a dificuldade realmente é grande para o nosso Estado, é grande nos municípios também. Mas, assim, ó, o pessoal está trabalhando, estamos agilizando e queremos dar o máximo de nós para podermos atender melhor a nossa população. Nada mais que obrigação nossa em fazer isso aí. Quanto à questão de água potável, para quem não chegou ainda em suas casas, teria algum ponto, prefeito? Alexandre, sim. Nós temos vários pontos aqui da cidade, onde tem os vereadores instalados, né? Ou nas casas onde já tem água potável, o pessoal pode se dirigir, né? Buscar água potável. Como eu disse, 70% do nosso município já tem água potável dentro de casa e ninguém vai ser negado a água para o vizinho que vem, o pessoal mesmo de fora, né? Está todo mundo se ajudando dentro do possível, né? E para finalizarmos, prefeito? Alexandre, sim, aqui de novo eu vou falar, a situação é difícil para todo mundo. Nós, graças a Deus, em progresso, não perdemos vidas. O pessoal tem as suas casas, né? Algumas, devem ser onde teve desobstruções, né? Casas, assim, um pouco danificadas. Mas, assim, questão de saúde. Não temos desaparecidos. Então, nesse sentido, nós aqui em progresso, estamos bem. Temos muitos danos materiais, sim. E isto vai levar tempo. Isto não é de uma hora para outra que nós vamos recuperar o município. Mas, de novo, vamos se ajudando, vamos trabalhar junto. Inclusive, amanhã cedo eu vou ter uma reunião na sala de reuniões na prefeitura, onde eu vou reunir todos os vereadores, secretários. Vai ter o pessoal da Brigado. Quero agradecer aqui a Brigado, o Jean e a equipe dele, que incansavelmente estão percorrendo todo o município. Os nossos trilheiros aqui também visitando comunidades através de motos, né? Que o acesso para eles fica mais fácil. Então, vou juntar toda essa equipe para nós juntos tomarmos decisões a partir de amanhã no nosso município. Onde vamos agir primeiro. As prioridades, né? Sempre tem prioridades. Gostaríamos de atender todo mundo ao mesmo tempo, mas isso não é possível. Então, por isso, a gente vai fazer uma reunião, né? E nós temos que agora se organizar. Temos que traçar metas. Temos que ter prioridade. Não adianta cada um sair correndo para um lado, para o outro, não. Temos que trabalhar organizado. Essa é a maneira de nós conseguirmos recuperar o quanto antes o nosso município aqui de progresso. Quanto à questão oficial mesmo, a questão da energia, só para finalizar? Hoje, assim, as empresas estão trabalhando, né? E eu entrei em contato com o Luiz da Sertel, que é o responsável. Ele não me deu o retorno ainda. Eu imagino que ele está fora, está no interior também. Mas assim que eu tiver um retorno, uma coisa oficial, eu vou passar aqui para o nosso município, para os nossos moradores. Mas neste momento, não adianta eu querer dar uma previsão, porque nós não temos essa certeza ainda de quando vai voltar a luz. Ok. Agradecendo a sua participação, desejando um bom dia. Bom dia, Alexandre. Muito obrigado. E vamos manter a nossa população informada, né? Se de tarde eu tiver notícias melhores, a gente vai fazer um outro vídeo amanhã, né, Alexandre? É uma maneira. A gente gravou ontem e eu vi muitos comentários pessoal fora do município, Porto Alegre, agradecendo, pelo menos eles estão tendo notícias. O pessoal, familiares que estão longe daqui, do pessoal que está aqui dentro. Vamos manter o contato, sim, e deixar o pessoal informado dentro da maneira possível e de uma maneira correta. Não adianta nós ter muitas informações que não são verdadeiras, né? Então a gente vai procurar sempre informar quando nós tivermos uma posição correta. desejando, agradecendo a sua participação e um bom dia, então, a qualquer momento a gente retorna. Bom dia, um grande abraço a todos, paciência e vamos lá. No fim, tudo vai dar certo. Bastante tolerância que nós vamos chegar lá. Obrigado.